Você tem cheirinho? Hein? Eu vou fumar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra dar o u. Porque a linguiça calabresa seara é desgraçada naturalmente. O sabor fica um u. E o cheirinho... Também. Quer fazer uma feijóide igualzinha a essa daqui? Foda-se! Use linguiça calabresa seessa. Experimente ver a linguiça na bunda. A qualidade vai te surpreender. HEROI MERLIN